Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Sul América Trânsito. Junho começa com mais um tema diferente da Agenda Positiva e, portanto, no nosso boletim de Segurança no Trânsito, mais dicas e informações. Nesse mês vamos tratar de um assunto muito importante, que é o estacionamento e a parada. Será que todo mundo sabe as regras dessas duas ações de trânsito? Vamos falar com a Daniela Gurgel, que é assessora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária. Daniela, antes de falarmos das regras, do que pode, do que não pode, nós podemos fazer um balanço antes do Maio Amarelo de 2015? Já terminamos o mês? Verdade, Daniela. Já terminamos maio. Hoje, essa semana começou junho e o Movimento Maio Amarelo desse ano realmente foi surpreendente. O que nós conquistamos em 2014 de adesão da sociedade foi pelo menos quatro vezes mais esse ano. E nosso orgulho é imenso por conta disso. A equipe do Observatório, nossa pequena equipe, conseguiu registrar ações, Daniela, do movimento em mais de 300 cidades em todo o país. No exterior, chegamos a quase 30 países. Tudo isso demonstra, Dani, que a sociedade entende a questão da segurança viária e se sente parte da solução, porque recebe o Movimento Maio Amarelo com muita rapidez, assimila efetivamente a mensagem do movimento. Agora, o nosso trabalho é fazer com que a agenda positiva se fortaleça, principalmente junto aos órgãos que trabalham com a segurança viária. E a cada mês, possamos falar de um tema referente ao trânsito, a segurança, para continuar alertando a população. Afinal, o trânsito e os riscos continuam até o final do ano ou para sempre. Bom, vamos voltar então a falar do tema da agenda positiva desse mês. As placas de proibido estacionar, de proibido parar e estacionar, aquelas com a letra E em maiúsculo, com traço em cima, ou então com um X, como é que elas podem ajudar a segurança de quem está pelas ruas? Como ler e interpretar essas placas? Pois é, são duas placas muito comuns, tem aí em quase todas as ruas, mas elas realmente têm essa dificuldade de interpretação. Elas fazem parte, Dani, de um conjunto de sinais de trânsito chamado de sinalização vertical de regulamentação. Ou seja, além de conhecê-las, é preciso entender o risco que corremos quando as desrespeitamos. Então, esse é o alerta para o nosso ouvinte hoje. Parar um carro onde é proibido pode causar acidentes. E não é só o desrespeito, é o risco. E mesmo que seja só por um instante, só por um minutinho, esse risco é grande. Agora, deixar um veículo estacionado onde a sinalização não permite, também pode prejudicar outras pessoas. E é isso que as pessoas precisam entender. Existe uma regra para que se coloque essas placas? Sim, existe sim. A placa de proibido parar e estacionar, ou seja, essa que você citou com o X em cima da letra E, é sempre instalada próximos a hospitais, entrada e saída de veículos oficiais, como carros de bombeiro, ambulâncias, polícia militar, entre outros. Mas existem outros locais onde é completamente proibido parar e estacionar. E não está sinalizado com essa placa, como faixas de pedestres, canteiros, calçadas, ciclovias, ciclofaixas, em frente a garagens, esquinas e cruzamentos. Por isso, é preciso estar bastante atento para não cometer esses equívocos. E a outra placa que proíbe apenas o estacionamento, que só tem um traço? Então, essa sinalização, ela autoriza o motorista apenas a encostar o carro para embarcar ou desembarcar um passageiro pelo tempo estretamente necessário. Parar o carro para fazer qualquer outra coisa, como atender ao celular ou esperar por um outro passageiro, por exemplo, já caracteriza estacionamento. Mesmo que o motor do carro esteja ligado, você não pode parar o carro e ficar lá com o motor ligado em cima, onde tiver essa placa com apenas um traço. Nem acionar o pisca-alerta, né? O pessoal aciona o pisca-alerta e diz, não, não, só estou aqui, já vou sair. Não, não, não. Pisca-alerta não lhe dá a autoridade para que pare num lugar onde tem uma placa de proibido estacionar. Você pode desembarcar um passageiro e esperar ele descer, pegar a bolsa, isso você pode. O que você não pode é ficar com o carro naquele lugar. Então, essa é a diferença. Uma, você não pode parar de jeito nenhum por um minutinho, por meio minutinho, por um segundo. E a outra, você pode sim parar o carro, descer alguém ou subir alguém, embarcar ou desembarcar e aí sair com segurança. Muito bem. Na próxima semana, nós vamos tratar ainda de estacionamento, mas um tema muito mais polêmico, que é o estacionamento de carros em vagas especiais. Vamos falar sobre isso, né? Exatamente. Eu volto na semana que vem com essas informações para alertar todo mundo. Até lá. Até lá. Segurança no Trânsito Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro.